Boa noite, meus amores! Gente, já comecei a preparação pra me arrumar, gente. Já tô aqui, já com o turbante, porque aqui o cabelo vai ser todo arrumado pro mozão. O mozão tá tentando... Ele tá tentando colocar a calça, mas a calça tá apertada. Eu só não vou mostrar a cena, que ele tá com as pernas pra cima, queridas, tranquila. Tentando colocar. Gente, ele tá tentando, gente. Tão tentando. E vocês não viram a cena. Ele quase, mas quase caiu da cama. Quase. Foi por um triz, assim, que não foi parar no chão. Né, amor? As coxas grossas e a calça apertada. Mas eu apertei, hein? E eu fiz. Você quis apertar, deixa apertadinho, cara. Agora é um costureiro. Tinha que não ficou bonito, ficou lindo. Daqui a pouco eu mostro. Você deixa até colocar a camiseta. Look pronto de hoje, ó. Tô de laranja, calça. Tô com tudo, tá meio friozinho. Agora o mozão vai ajudar a arrumar meu cabelo. E o Zazá tá seguindo as coisas do nosso barbinho. Quero ser zelado aqui em casa. Aí o Zazá seca. Enquanto o papai arruma, o bebezinho fica dormindo aqui. E você fica fazendo bagunça que eu tô vendo. Deixe seu irmão dormir. Para de bagunçar com seu irmão. Cabelo ok, cenário ok lá. Gente, já tá tudo, quase, quase tudo prontinho. Ainda falta chegar as bebelidas que a gente comprou. São bebelidas não fóricas hoje, tá, gente? Bebelidas hoje estão tudo prontinho. Eu tô tudo de boa. Não tem nada errado aqui. E aí a gente vai começar a ver como tá ficando cenário. Vou mostrar um detalhe de cenário pra vocês. Olha que lindo que tá esse cenário, gente. Olha. Tipo, a iluminação lá atrás. A cadeira nova. A cadeira do mozão tá ali também. Olha que lindo. Dia 29. Tá muito fofo isso daqui. As bebidinhas vão ali, ó. As coisas vão colocadas pra não chegar. Chegou a nossa bebida. Eu vou lá buscar. Deixa eu ir lá. Ah, deixa eu pegar, tipo, álcool. Tem que pegar, tem que pegar álcool, máscara. Tô certinho, peraí. Pronto, agora sim. Agora dá pra ir. Peraí. Pronto, agora sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL